Dia 14 de maio lançou A Mulher na Janela na Netflix, que tá postando pesado nas histórias do suspense, mas esse, na verdade, teve todo um rolê até chegar pra Netflix. E se você quiser saber mais, já deixe seu like e vem saber se vale a pena ou não. A Mulher na Janela é uma adaptação de um livro de mesmo nome, do autor AJ Finn, que já tem a sua cota bem alta de polêmicas aí. O Paulo do Livrando em Casa, inclusive, já fez um vídeo sobre esse autor, que só a história da vida dele já daria um bom plot pra um livro. Mas em A Mulher na Janela, a gente acompanha a Ana Fox, que é uma psicóloga infantil que tá passando por um momento difícil da vida dela. Ela tá sofrendo de depressão e agorafobia, que é um transtorno de ansiedade que impede das pessoas de saírem de casa, porque elas têm crises de pânico e evitam qualquer lugar que possam causar algum estresse, algum constrangimento pra elas. Por isso, ela fica sempre dentro de casa, até as consultas com o psicólogo são na casa dela e ela faz tudo pelo telefone, sem precisar sair. Até que chegam os novos vizinhos e ela começa a observar a vida deles pela janela e vê algumas coisas estranhas acontecendo, até que ela presencia o assassinato da vizinha dela. Só que a essa altura, ela já não é uma narradora confiável, porque ela tá misturando remédio com álcool, então fica toda essa questão de ela ser louca ou se tá tudo acontecendo de verdade. Mas vamos combinar que isso não é um artifício novo, principalmente em filmes de suspense, de fazer a gente duvidar do narrador, de ser real ou de não ser, o que eu considero algo um pouco perigoso, porque você pode criar expectativas e não cumprir com elas no final, mesmo que tenha um plot twist depois. Não foi o caso de A Mulher na Janela pra mim, eu vi algumas pessoas críticas falando mal, principalmente aí do final, que não foi muito bom, mas eu gostei, eu não sabia nada da história. Eu não li o livro, eu não procurei saber de muita coisa, eu fui assistir e me surpreendi. Ok que não é dos mais impactantes, que tu fica assim, é o quê? Mas eu achei bom. Falando no livro, eu confesso que eu não tenho muita vontade de lenda, mas agora que eu já sei da trama e o filme, eu fiquei mais ansiosa por causa da Amy Adams, mas eu acabei curtindo o filme. Só que a Amy Adams realmente está perfeita, maravilhosa na atuação, ela que carrega aí a trama, apesar do elenco ser bom e tudo mais, é nela que gira ali a trama e, consequentemente, é a atuação dela que ganha o destaque. Fora isso, a história te prende aos poucos, eu só achei meio demorado pras coisas acontecerem, mas vai aí numa crescente boa, você fica querendo saber o que vai acontecer, o que é verdade, o que não é, o que aconteceu com a Ana no passado dela. A gente fica desconfiada de todo mundo e a trama vai te levando nesse suspense. É um pouco exagerado? A trilha sonora, algumas cenas, forçam um pouquinho pra causar suspense? Sim, mas aí a gente finge que não percebeu. O filme ainda trata de assuntos importantes como os transtornos psicológicos, a saúde mental da Ana, a agorafobia, que eu não vejo tão frequentemente sendo tratada aí nos filmes. E é uma coisa interessante de se ver numa pandemia, né, com todo mundo em casa, e a gente fica pensando, será que quando tudo isso acabar a gente vai voltar ao normal ou a gente vai ter sequelas disso? Eu já tive que sair pra alguns lugares que estavam um pouco mais cheios e aí dava aquela agonia, aquela falta de ar, nada tão grave como a Ana, obviamente. Mas é meio louco ver um filme desse durante o distanciamento social, né? O psicólogo arrolou certo pra depois da pandemia, né? Enfim, no geral até que eu gostei bastante do filme, me surpreendi, tô ainda mais apaixonada pela Amy Adams e finalmente pudemos ver esse filme porque o sufoco. Eu lembro que no início desse canal, o primeiro vídeo que eu fiz aqui foi sobre estreias e eu falei de A Mulher na Janela lá no começo de 2020, não tinha nem pandemia. E aí, no final de fevereiro, a gente tem a adaptação do A.J. Finn, A Mulher na Janela, e só agora, em 14 de maio de 2021, né, mais de um ano depois que foi lançado. E o rolê é ainda mais longo. Em 2019, o filme era produzido pela Fox, que foi comprada pela Disney, e aí eles resolveram adiar pra fazer umas refilmagens, porque num primeiro contato as pessoas acharam o filme meio confuso. Beleza, refilmaram, vamos lançar? Ah, não, porque veio 2020, a pandemia, o cinema é fechado, foi tudo adiado. Até que a Disney resolveu vender o filme pra Netflix e esse ano a gente finalmente teve o lançamento. O filme poderia ter sido melhor, sim, ainda mais depois de toda essa espera, mas eu gostei, não é daquele suspense pra entrar pros favoritos, mas ele te deixa nervoso em alguns anos, é legal de assistir, e vale a pena por causa da Amy Adams. Caso você queira algumas indicações de filmes de suspense que entraram pra minha lista de favoritos, é só você clicar nesse vídeo aqui, porque eu já falei disso aqui no canal, ou se você é mais das séries, eu indico este vídeo aqui, porque essa série é top. Então eu te encontro num desses dois vídeos, um beijo, tchau!